...meda de craques, bustos de nomes que fizeram história no Palmeiras. E nesta semana, mais uma homenagem no Palestra Itália. Ao lado do eterno Ademir da Guia, o legário Tolóide Oliveira, o Dudu, recebeu um justo presente. Eu estou mais bonito aqui do que aqui. E, realmente, o presidente Paulo, vocês me deixaram, hoje eu balancei, hoje eu balancei. É difícil eu balançar, mas hoje eu estou bastante emocionado e, vamos dizer assim, mais contente com tudo isto. Acho que é merecido esse presente que ele está ganhando. E o mais importante é que a gente está dando isso para ele, o Palmeiras está dando em vida. Eu acho que isso que é muito importante. Homenagem no dia do aniversário de Dudu. Emocionado, ele relembrou histórias, títulos e momentos de 12 anos de Palmeiras. Fomos, muitas vezes, campeões, umas 12 vezes. Campeão paulista, brasileiro, taça de prata, torneios sul-americanos, torneios europeus. Carranza, aqui, Marder Plata. E isso aí, como se diz, enche de alegria a gente.